Abertura Abertura Olha, estou aqui com o Sérgio D'Alcim E aee? Pena que não tem luz, cara Eu queria uma luz aqui... A luz é você! Porra, nós somos luz, velho Olha, estou marcando ele aqui, conhece o trabalho dele Bem, certamente ele arrebenta Está aí, está aí nos vídeos aí Voltando, um minuto Olá, temos aqui um minuto pra te explicar o que é isso aqui Isso aqui é uma obra incrível, de uma artista que eu não lembro e é um marsupial, na verdade não é um rato como as pessoas pensam, não é um rato é um marsupial, é tipo um canguru Oi gente, estou aqui no salão Estúdio 114 vou fazer o tratamento da querastase porque eu acabei de voltar do Recife peguei muita praia, muita piscina e ficou um pouco ressecado e agora a gente está fazendo colocando uma máscara para tirar o amarelado do cabelo, porque a piscina deixou ele meio amarelado Animada vai sair mais tarde vai curtir com o maridão Então gente, eu queria dar um recado aqui para vocês, todos os FCs dos fundões que eu não vou seguir FC de outra pessoa eu só sigo os meus FCs tá bom? só para vocês entenderem beijo Gente, se vocês querem que eu siga vocês todos os meus FCs então façam fã-clube para outras pessoas que vocês querem e não juntem o meu fã-clube com outra pessoa porque eu vou deixar de seguir sim tá bom? e eu já vi também fã-clubes meus aí inclusive curtindo comentando Instagram de pessoas que eu sei que me odeia então assim eu fico extremamente triste com isso tu precisa hum tudo abençada no worth Bivaledo Fala can растim som são abençadas ? I see my future in your eyes Você deve estar se perguntando Por que que empolga os caras a ficar cantando no salão? Olha isso aqui, ó Mulher linda dessa, né? Aí é fácil você ficar empolgado É só ouvir no show da Beyoncé, mano Tipo Say my name, say my name Don't worry, run Pinceleta não, mas é Desce de chá Eu fiz minhas unhas, né? Eu passo base, gente Não tem essa parada não, entendeu? Porque fica bonito Minha marada que fez, né? Mara tá ali, ó Folgada aqui com a minha princesa Olha como é que tá bonito, hein? Coisa boa Então eu tô no estúdio 114 Aguardando a minha princesa E eu quero te fazer um convite Vai ter o dia da morena iluminada aqui Então você pode vir Qual é o dia que vai rolar? Semana que vem Pode vir aqui que vai ter Ué, tô... E aí Onde? Essa parada não ia tá buscada Não ia dar buscar Não liga tudo É isso aqui, né? Eu tô ilegal na carta do espírito Se eu não adoraram de sua billions Música É isso aí, agora vamos de aula de samba. É isso aí, agora vamos de aula de samba. Então estamos indo para o Salgueiro, vai rolar um samba do bom. Mas eu tive um grande prazer agora, foi o meu amigo aqui, o João, que me falou que eu tinha um fã clube muito top. Eu até postei para vocês aqui, o João está dirigindo, ele vai falar com vocês a pouco. Se você tem um fã clube, um fã clube meu, por favor, responde aqui que eu vou seguir você e a gente vai ficar em contato, tá bom? Um beijo grande. Estamos chegando no Salgueiro, vamos! É, que é maneiro pra caramba, a rua aqui já é movimentada já, parece que o carnaval está chegando já aqui no Rio e o negócio está ficando bom. Salgueiro, acadêmico do Salgueiro. As meninas ali, olha, falam. Tudo certo, vamos que vamos. Chega, boys! Chega, boys! O que é isso? Obrigado. Obrigado.